Olá, meu nome é Romildo Queiroz e desde fevereiro estou participando do projeto de extensão Promovendo a Educação Ambiental e Sustentabilidade na Casa de Acolhimento do João de Freitas Neto em Afogagem Gazeira, Pernambuco, pela orientação da professora Alina Araújo e colaboração da professora Cláudia Lira. Segundo a Zevedo, a Educação Ambiental vem sendo pouco abordada com crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social e esse projeto nasceu da necessidade da promoção da Educação Ambiental e da Sustentabilidade na Casa de Acolhimento do João de Freitas Neto em Afogagem Gazeira, Pernambuco. Nessa instituição, os integrantes recebem cuidados necessários desde a educação até a alimentação com rotina de estudo e lazer. E para ocorrer o desenvolvimento do tema da Educação Ambiental e da Sustentabilidade foi necessário a implantação de hortas orgânicas com a ajuda das crianças e adolescentes da instituição. O objetivo geral é despertar, incentivar e conscientizar as crianças e adolescentes da instituição sobre as questões ambientais e a sustentabilidade. De modo mais específico, é abordar a educação ambiental e a sustentabilidade, realizar a implantação de hortas orgânicas em garrafas, pets e canteiros e incentivar o consumo de hortaliças orgânicas, trabalhando as práticas alimentares mais saudáveis. Objetivos alcançados durante as práticas dos planejamentos. Em fevereiro, ocorreram as primeiras visitas à casa de acolhimento em que conhecemos a instituição, como funcionava o sistema, como funcionou o sistema e tivemos o primeiro contato com as crianças. Fizemos rodas de conversas e brincadeiras com elas. Com a pandemia do Covid-19, tornou-se impossibilitado nossa interação na casa de acolhimento, o que nosso trabalho tornou-se remoto. As pesquisas biográficas, as reuniões, os planejamentos de atividades, tornou-se todos de modo remoto. E, em outubro, retornamos às atividades presenciais, o que estamos fazendo até o presente momento. Nos planejamentos das atividades, tinha objetivos, materiais, métodos e as referências biográficas delas, das atividades. Sendo que, um exemplo foi o jogo da memória. O objetivo é encontrar os pares das imagens referentes ao assunto, que era a educação ambiental e sustentabilidade. Materiais, papel, impressora para imprimir as imagens, tesoura para cortar e papelão para colar as imagens com o uso da cola. Métodos é, as crianças ficaram em roda de conversa, em que cada uma iria tentar encontrar o par de determinada imagem. Exemplo foi o símbolo de sustentabilidade, em que a criança iria tentar encontrar o par. E as referências biográficas, se fossem necessárias na atividade. Aí teve as confecções de lixeiras, que para ser usadas para ensinar sobre a coleta seletiva. E o jogo da memória, para fixar o assunto. A confecção de objetos, exemplo foi o copo para plantar, em que foi levado o copinho de jornal de papel, e que elas iriam presenciar a decomposição do papel. E foi muito interessante abordar esse tema com elas e ver o quanto elas estavam interessadas em aprender. E teve também o uso da composteira para aproveitamento de materiais orgânsicos para a compostagem. Em que elas, o exemplo, a casca da banana, que chegávamos lá e a compostagem tinha produtos, materiais que elas mesmas consumiram durante a semana. Foi bastante interessante. E agora, posteriormente, o meu amigo de projeto, Celso Luiz, irá dar continuidade à apresentação. Irei dar continuidade ao slide. Nessa segunda parte, irei falar sobre as atividades que foram planejadas anteriormente e que já foram executadas na Casa de Acolhimento João de Freitas Neto, aqui em Afogagem da Engazeira. A gente fez o planejamento de plantio de sementes em copos de papel e descartável. Essa atividade, ela foi executada junto com as crianças e adolescentes da Casa de Acolhimento. A gente plantou sementes de alface nesses copos descartáveis e de papel para poder germinarem, desenvolverem num tamanho adequado para poder passar para o local definitivo. Tivemos também o planejamento de plantio de mini horta suspensa, ou seja, foi feito uma mini horta com garrafas PET, no caso suspensa, onde a gente plantou hortelã malva, que no caso são ervas medicinais, e também para plantar as futuras alface. Tivemos também o planejamento das atividades de plantio de mini hortas em vasos e latas e confecção de plaquinhas para identificação. Ou seja, a gente utilizou vasos retangulares e latinhas, nesses vasos retangulares, plantamos hortaliças menores, como morango, cebolinha, coentro e nas latas a gente plantou tomate, tomate cereja, para germinar, ficar do tamanho adequado para poder passar para um local definitivo. Tivemos também o acompanhamento do desenvolvimento das hortaliças, no caso foi feito o planejamento do catálogo anteriormente, onde a gente está executando essa atividade com as crianças e adolescentes, que no caso é feito o acompanhamento da hortaliça, a germinação e o desenvolvimento dela, por meio desses catálogos. E para conclusão, através dessas atividades que foram planejadas e executadas na Casa de Acolhimento, João de Freitas Neto, aqui em Afogados da Engazeira, a gente conseguiu trabalhar a educação ambiental com as crianças e sustentabilidade, da separação correta dos resíduos, do aproveitamento dos resíduos, da compostagem e implementação de hortas orgânicas em garrafas PETs, vasos e latas, trazendo para eles a importância de consumir hortaliças orgânicas sem agrotóxico. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo meu e-mail e pelo e-mail de Romildo.